Fala rapaziada, e aí, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo que eu trago pra vocês, Starisland, mano, um jogo que saiu aí e surpreendeu todo mundo, que poxa, vou falar pra vocês, mano, eu não tava acompanhando nada, eu quando eu vi as primeiras gameplays, falei, cara, não vai me prender, e ele tem muita semelhança com o WoW, né, e tipo, ele faz o que o WoW faz, mas eu acho que de uma maneira mais simples, né, o WoW é muito mais robusto, muito mais sofisticado. Aí eu comecei a jogar esse joguinho aqui, cara, do Neida, do Neida, eu acho que clicou assim, ó, sabe quando clica aquele jogo na sua mente, você fala, caraca, que jogo da hora, mano, e ele já começa aqui, ó, pela tela de customização de personagem, mano, se liga, ô, bonita essa tela aqui, eu vou falar pra vocês, tô jogando de bárbaro, tancudo, já criei tanque direto, mano, direto, falei, vou jogar de tanque que eu não quero nem saber, e aí, manos, vou entrar aqui na customização, tô level 18, ó, não cheguei ao level 26 ainda aqui nesse momento que eu tô gravando o vídeo, né, a gente tá Tá no dia 2 do game, o primeiro dia foi até o level 20, o segundo dia até o level 26, amanhã eu acho que vai até o level 30, tá rolando um eventinho lá de pegar uma montaria nesse começo de jogo, então se você não baixou o jogo, não fez a sua inscrição, faz a inscrição, vai lá no site, vincula, é... vai lá no site, na verdade não tem que vincular, né, você vai logar com a conta que você cadastrou no site do Tarisland, Eu vou tentar deixar o link na descrição aí pra vocês, e aí vocês vão resgatar 4 recompensas, e cara, dentro dessas recompensas vem uma montaria surpresa, eu não sei se eu tive muita sorte, tá, só que eu vou mostrar pra vocês a montaria que veio pra mim, que bagulho da hora Mas antes disso, vamos ver aqui os personagens, o que que tem pra gente poder criar aqui, mano, tem as animações, né, quando você vai fazer a criação do personagem e tal, você pode dar um ask pra poder sair, a tela de criação de personagem é muito bonita, diga-se de passagem, atrás da minha câmera aqui fala o tipo de dano, né, se é alcance, se é médico e tal, é... a gente tem vários... Bonecos! Eu fiquei em dúvida se eu criava esse guerreiro, propriamente dito, né, mano, porque ele tem uma buildzona aqui de tanquezão também, eu não sei se isso aqui tem a ver com a build, ou se é só um exemplo de set que a gente vai pegar durante a gameplay, tá, porque essa classe aqui, ela também pode ser tanque, geralmente pode ser duas, né, tanque e dano melee, no caso desse guerreiro aqui, o bárbaro também, ele é tanque, dano melee, DPS melee, né, e é o que eu criei, e mano, tem outro set dele aqui também pra gente poder dar uma olhada, fica super bonito, né, mano, cara, esse set aqui das neves me ganhou demais, demais, e aí tem uma, tipo, manobrabilidade, eu acredito que seja a questão dele ter habilidades do movimento, né, pulo, essas coisas, a gente tem a importância do grupo, eu acho que esse aqui, ele é uma classe muito importante, porque ele pode ser tanque, né, todos os DPS, se vocês forem parar pra olhar, vamos ver a maga, A maga, por exemplo, mano, a animação tá bem feita, tá caprichada A maguinha, por exemplo, mano, ela, a maga e o paladino são dois que não tem gender lock, tá, e os outros tem, os outros só pode ser criado ou feminino ou masculino, e é, você vê que DPS, mano, quando a classe ela é full DPS, é importância 3 pro grupo, então não sei, provavelmente pode ser facilmente substituído, né, aí tem aqui a skinzinha, cara, bem feitinho, não dá pra dar zoom aqui no, a gente consegue mudar pro mago, aí tem a animação, é a mesma animação, só que feita com o splash do mago, né, do masculino, Estileira também, aí tem uma Bonito, mano, bonito, a hora que eu vi essa tela de seleção de personagem aqui, eu já comecei a pensar, mano, o bagulho Vai surpreender, e realmente Tá, temos o paladrino Eu já, cara, começou com bastante classe Cada uma delas pode ser duas Especializações, né, no caso, o paladino Ele também pode ser tanque E DPS melee Bonito também a Essa, mas eu vou mostrar pra vocês Outra parada de customização que vocês vão, mano Mano, mano, vocês Vocês não viram ainda, cara, o que me pegou Nesse jogo aqui Aí tem o feminino do paladino A paladina Que também Lindíssima, muito bem feita Olha isso aqui, cara Perfeito, né Temos a, essa aqui eu vou criar Uma sacerdotisa, mano, porque ela tá Tá muito legal Tá muito legal Bonita, boneco bonito Boneco bonito Olha que estileira, velho Eu fiquei em dúvida se eu criar, velho Olha isso aqui, mano Fiquei muito em dúvida E a importância do grupo é cinco, né Porque ela pode ser healer Ela é dano, dano de alcance E, ou médico No caso, o healer Aí a gente tem o rugzão Não tinha como faltar Fugizada DPS melee Só isso que ele pode Esse aqui eu acho que é uma das únicas Que só pode ser DPS e melee Ele não tem uma build Longo alcance E os caras botaram As duas glaives dele Eu acho que pro mesmo lado aqui Pra não ficar, tipo Igual a do Illidan, tá ligado? Do WoW Cruzando nas costas, mano Eu acho que os caras Copiam, mas não faz igual Tá ligado, amigo? Aí a gente tem a tirande aqui Não, mentira A gente tem a arqueira Temos uma arqueira Dano alcance Ela tem duas builds Ela tem uma de pet E outra Eu acho que de armadilha Alguma coisa assim Ela tem Todos os bonecos aqui Eles tem duas builds, tá? Independente se é só Um tipo de dano Temos o bardo Que esse jogo já começou Com o bardo, né Acho legal Quando tem essa opção Pra poder jogar Logo de cara Geralmente o bardo É uma classe mais Mais Desbloqueável Vamos dizer assim, né Os caras colocam em DLC Ou alguma coisa do gênero É Bem legal, mano Bem legal mesmo Tá bem feito Bem Dá vontade de realmente Jogar com o bárbaro Importância 5 Porque ele também pode ser healer Então a gente tem A sacerdotisa E o bardo Que pode ser healer Vários DPS Melee e ranged E temos também Pra completar aqui A nossa lista O Necromancer Ou a Necromancer, né Só que a Necro aqui Ela é meio que de espíritos Bonita a apresentação dela Acho que é Necromante Necromante Fantasma Isso aí é novidade Pra mim Necromante era só caveira E GG E essa skin dela aqui, mano Lindíssima Demais, cara Dá vontade de ter o boneco Ah, ela pode ser healer também, mano Então temos 3 healers 2 Não 3 tanques Tanque, tanque Tanque DPS É Healer Healer E healer E DPS 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 3 de cada E os outros podem ser também, né DPS Na verdade Todos podem ser DPS Todos tem uma build DPS Mas aí Ficou dividido 3 Pra cada um Pra cada função Legal essa divisão que eles fizeram Tá Manos Eu não sei qual abordagem fazer, velho Eu acho que eu vou criar O sacerdote Só pra mostrar pra vocês o comecinho E depois eu vou logar no meu outro personagem Que eu já tô fazendo missões lá na frente Pra poder Pra vocês verem, tá Isso aqui é a criatura Mano, olha isso, velho Mano Os caras tiveram carinho, tá Tá bom A Elsa Nossa, mas esse aqui tá Tá muito Saori, né Mas por incrível que pareça Esse aqui é maravilhoso também Mano, não sei qual escolher Olha, mano Nossa senhora E aí você pode escolher a cor também, ó Cor do cabelo Mano Mano Dá pra fazer o Let it go, então Let it go Let it go Dá mesmo, velho É muito Elsa, cara Cabelão comprido Pá, dá pra fazer um cabelo Vixi Maria Não sei qual fazer, mano Ah, o cabelinho da Elsa é muito maneiro Mas esse aqui também Eu não gosto de cabelo muito grande assim Que eu tenho medo dele zoar no Transmog Sabe Mas Mas Dá pra mudar em game Então isso aqui é só É Uma parte Tipo, pra te pegar assim Logo de cara, né Manos, eu dei um corte rápido aqui Pra tirar a blusa Que tá muito quente Nossa senhora Esquentou aqui no quarto Porque eu fechei pra poder fazer a gravação E aí deu Um calorão, tá Então temos aí O estilo de sobrancelha Né Eu acho que eu vou colocar qualquer uma Padrão mesmo Tá bonita É E a cor da sobrancelha também Que a gente pode deixar de acordo com o cabelo Tá, agora aqui a gente tem como escolher os olhos Se a gente quer Como que a gente quer o Sharingan, né Essa aqui é legal E eu vou colocar um olho Cara, eu acho que é pra fazer sacerdote, mano Fazer Healer ainda, né, mano Olha ali Verdão, né, mano Agora que eu parei pra pensar, cara Vou jogar de Healer com ela Vou jogar de Healer Não quero jogar de DPS, não Já criei um tanque Agora eu tô criando uma Healer A sobrancelha Top E aí, ó Deixar a corzinha do cabelo Nossa, maravilhosa, mano Aqui a gente pode selecionar Cor da sombra Ah, aqui, ó Tipo de sombra, mano A gente pode colocar Efeitos nos olhos Que eu achei muito maneiro Não dá pra dar mais um do que isso É uma pena Pra poder ver o detalhe certinho Mas é bonito, cara Ficou legal Eu vou deixar A gente pode colocar assim E colocar um efeito Nossa Deu uma ênfase No olhar dela, né Beleza Brush A gente pode colocar um brushzinho Bem de leve Só pra dar um pump Tem como mudar a cor Só pra dar aquele tonzinho De Coradinho, né, mano E dá pra botar aqui também Um Mugu Que é feio de tal E também fica Cara, personalização De boneco Vou falar pra vocês Não tá feia não, mano Nossa Estilo, hein Estilo, hein, guys E aqui a gente pode selecionar A altura do boneco Se a gente quer ela Altona Ou mais de boa Tá Vou colocar ela um pouquinho Mais baixinha Assim, ó Pode selecionar o peso, mano Se a gente quer ela um pouquinho Nossa, que legal isso aqui, cara Eu quero ela baixinha Mas não quero ela muito fina, não Quero ela mais Corpulentinha Tamanho da cabeça Se você quer jogar com um mini crack Ou se você jogar com uma cabecita Acho que é Na metade aqui É o ideal Agora eu não sei mais Que aqui, né, mano Perfeito E vamos lá pra parte do nome Que é a parte que a gente nunca Nunca sabe, né Só que Astrid Tem? Astrid Jogar Nome repetido Astrid Jogar Jogar Nome repetido Meu Deus É Não sei, mano Rúlia Rúlia Vai ter, né Aí foi o Rúlia Tem o Rúlia Pedro Rúlia E a Rúlia Ficou bom, pô Aí a gente cai num tutorialzinho, mano Lembrando que o gráfico do jogo Não tá no ultra Tá no médio E no médio ele já fica bonitão Tá? Uma coisa que me incomodou um pouco Foi a câmera Por quê? Eu vou falar pra vocês Às vezes, quando eu seguro pra virar a câmera O mouse escapa E ele faz assim na tela Eu não sei se acontece com todo mundo Mas aconteceu comigo Olha que legal a distância da câmera Que dá pra você pô, mano Acho que você pode soltar esse Esse vínculo da câmera Nas configurações, né Ah, você pode deixar a câmera mais solta Tá, vamos ver as habilidades dela aqui O que nós podemos fazer Já Eu não dou dano Eu sou o Healer Tô dando sim, rapaz Eu gosto muito de jogar assim Eu não gosto de jogar muito assim, ó Só quando é boss fight, né Que aí você precisa ver as paradas Mas Quando a gente tá nessa primeira experiência de tutorial Eu gosto de uma experiência mais Mais terceira pessoa, assim Mais assim, ó Tá ligado? Temos uma habilidade aqui E é legal que o cooldown das habilidades é muito maneiro A gente tem servidores É... No Brasil, né Então, quando você aperta a habilidade Você realmente sente Que a habilidade tá saindo do seu boneco, mano Não é igual no ouro Que você aperta e tem que ter redutor de ping O bagulho funcionar É... Nossa, sai pra lá, bichão Aí temos um set Aí, tomei Se você apertar o... Nossa, legal jogar com ela, véi Se você apertar O shift Você corre mais rápido também Ele tem essa mecânica E pelo menos o guerreiro Ele tem uma habilidade que você aperta Tem algumas animações Que o som tá meio estranho Tá meio estranho Essa já é a segunda animação que eu vejo Olha que legal, manos Temos o grupo Uma raid aqui, né Dois healers Dois tanques E os DPS A gente... Olha, galera, mano Isso aqui é uma parada que me atrai muito Nesse tipo de jogo, véi Combinações de grupo Tem mago Tem paladino Tem o Hulk Tem... Tem tudo, véi Vamos acertar o combate E já vamos enfrentar um dragãozão Doideira de tutorial A gente tá de healer Não, não sei se a gente tá de healer ou dano Nesse começo aqui Mas eu vou... Spamar skill Aí você sai, né A gente tem... Um... Uma voz falando pra gente Por exemplo, cover O cara falou pra gente pegar um cover Tomei... Ai... Escapei Tem uma voz falando pra gente pegar um cover Vou ver se eu consigo curar um aliado É, eu tô... Eu acho que eu tô com a build de DPS Se bobear Se bobear não, né Tutorialzão, mano A gente nem pôde escolher ainda Tomei uma pancada Automaticamente já foi curado Acho que agora vai vir uns Hades Mentira, meteoro Tem uma mecânica de... De soak A galera tem que juntar Pra diluir o dano, né Mano, muito maneiro, véi Muito maneiro, guys Vou usar o set aqui Pra buffar minhas habilidades Eu não sei rotação Essas coisas, não É a primeira vez que eu tô logando com boneco Então praticamente Eu tô apertando tudo que tá aparecendo, mano Curar Ah, agora meus Deve ser muito legal fazer PVP de healer, véi Depois eu vou tentar, mano Tem umas conquistas que a gente tem que fazer Que essas conquistas vão ajudar a gente a pegar montaria no final de sete dias Aí uma lá e ganhar BG Ganhar BG, provavelmente... Ui, rapaz, quase fui de arrasta Eu não consigo clicar ali E curar as pessoas É que nesse momento... Tô curando, tô curando Bem pouquinho, mas tá curando, ó Eu enchi um especial aqui Vamos ver o que que é isso É Nem deu pra usar o especial Beleza E acabamos a nossa primeira luta Do tutorial Manos Aí a gente vai cair num mapinha Né, na... Eu confesso pra vocês que eu pulei tudo A primeira vez que eu joguei E eu não vou ficar assistindo história também nesse vídeo aqui Pra quem gosta de lore Pra quem gosta de história Aconselho demais vocês Baixarem o game E começar a acompanhar Eu quero ir pra pancadaria Eu quero pegar as coisas que o jogo tem a oferecer Eu falei pra vocês Logarem no site E pegar as recompensas, mano Porque tem umas paradas muito maneiras, tá? Eu vou pular aqui também É até bom que não dá uns spoilers, né? Navigation bar Ele manda a gente pra missão Pega uma paradola Tira o zoom um pouquinho Aí tem umas configurações, guys Eu acho que é legal colocar Coloquei a 120 FPS Diminui o volume pra 10 Eu não sei como é que tá Esse volume aqui no... Espero que esteja bom Ah, eu... Câmera livre, velho Isso aqui eu não testei Ah, isso aqui só tem uma opção Ou você deixa a câmera fixa Ou deixa livre Deixa eu deixar a fixa pra gente ver A fixa fica nela Ou você não consegue olhar lá pra frente Ela fica... A gente não tem suporte pra controle, tá? Eu tentei, manos Eu tentei Infelizmente Deixa eu tentar com o controle direto do Windows aqui Só pra garantir Conectei Podia mudar a interface, né, mano? Se mudasse... Hum, cara... Meu Deus Funcionou um negócio aqui Mudasse a interface pro controle São poucas skills Daria pra ter colocado, mano É uma... É uma feature Pra mim faz falta Porque eu gosto de jogar as paradas no controlinho Igual o Final Fantasy Tá? Vamos aqui na configuração Então vamos deixar a câmera livre Que eu acho que é Bem melhor Câmera livre Aí a sensibilidade eu deixei no 6 E desabilitei tremor de tela Porque eu acho que não é necessário O gráfico tá em 1080p A gente pode turnar um pouco mais aqui no customizado Botar estilo de filme e tal Mas eu acho que não precisa Pra mim, assim, que tô gravando E meu PC não tá tão atualizado assim Eu acho que é de boa se jogar nessa configuração A gente tem configuração aqui também de Algumas preferências, né? Barra de vida Se sua vida Se seu nome aparece É... Negócio de aceitar o não Chamado de equipe O idioma Modo janela A gente pode botar no modo fullscreen Escala de tela e tal Então tem bastante coisinha Que eu nem tinha olhado Realmente as suas opções aqui Eu joguei, mano Devo ter jogado umas 3 horas desse game já E dá pra upar muito rápido, tá? Ainda mais eu que fui pulando as histórias Então acabou que... É... Foi bem de boas Uma coisa que eu desabilitei isso aqui, ó Mova-se para um alvo Ao tocar em uma habilidade Em uma habilidade Porque eu tava jogando de guerreiro E o guerreiro, cara Ele tem... Ele bate melee Então quando eu tava um pouco longe E apertava a habilidade Ele automaticamente ia andando no bicho Pra poder bater Isso me incomoda Porque às vezes eu tô querendo dar target Num bicho que tá mais perto de mim Ele vai lá no bicho longe E bate Dá o ataque básico no bicho que tá longe Então eu desabilitei essa função aqui, tá? Alternar alvos Aí isso aqui talvez funcione depois E eu mudei algumas... Algumas paradas aqui no outro personagem Esse aqui eu não sei se vai pegar Nas minhas configurações Eu acho que não, ó É configuração por personagem, tá? Então depois a gente muda Caso haja necessidade Vou mandar um pouquinho mais com ela aqui Ó, tem uma missão aqui atrás Pega a Kageia Tá, vambora Tá, vambora Aí tem aquela clássica cena Tarisland Aqui atrás da minha cabeça Que eu não... Não sabia que ia aparecer aqui E aí ele vai falar dos... Dos inimigos Vamos pular Beleza Agora a gente tem uma... Uma Tarisstone ali, né? Se não é o Herbstone Aqui a gente tem uma Tarisstone Que... Acreditem ou não Qualquer semelhança É mera coincidência Ok Lá, agora... Beleza A câmera livre é isso aqui, ó A gente poder olhar pro chão Olhar lá na frente e tal Temos uns livrinhos Pra eu poder ir pegando Acredito que faça parte das conquistas, né? Não pegou? Ou será que é porque eu já peguei? Não Cada boneco tem as suas próprias conquistas Aqui eu acho que já vai ter mais uma pancadariazinha pra nós, mano É, aí ele vai conhecer o Taurenzão Começa uma treta Ó, o Tab O Tab nela funcionou melhor que no Guerreiro, mano Uai Olha o Tab pra dar... Bem melhor, velho Uai, será que é só aquela personagem que tá bugada? Ou já arrumaram isso? Olha, agora tá funcionando perfeito Bonito, mano O combate é bonito Vou falar pra vocês Dá ali Ó, tá vendo? Às vezes eu viro a câmera e dou uma enroscadinha Mas isso aí é porque... É meio... Nossa, eu limpei bem mais rápido do que jogando de guerreiro, mano Quer ver que eu vou virar... Meio triste Não é possível O jogo tá bem caprichadinho, mano A gente vai ter que pegar essa carroça Mas vamos dar um pulo aqui em cima desse... Desse morro Olha a grama, que massa Tá maneiro, não tá? Vou falar pra vocês que... Eu achei super bem caprichadinho, mano Aí chega lá longe e tal Lógico, a câmera de distância, né? Dá aquela reduzida nos gráficos pra poder segurar o desempenho Eu não sei quantos FPS eu tô pegando Mas pra mim tá bem fluido Principalmente nesse começo aqui que é um tutorial, né? Aí chega na cidade Não senti muito gargalo também na cidade E jogando também Jogando Eu não tô sentindo muito travamento, tá? Vamos pular aqui Eles vão numa prosa na carroça Não é Dragon's Dogma Então a gente consegue pular Vamos falar com o Taurenzão É bom que a gente tá fazendo assim Porque a gente consegue pular pras partes que realmente interessam, né? Que vocês conseguem ver um pouco da luta Olha essa montaria aqui que eu peguei, guys Ainda não liberou pra usar Vai ser o Z que a gente vai usar de... Configuração ali Tô chegando na cidade O pessoal tá falando que a gente tá vacilando Pegamos outra Taristone aqui Vamos pegar a missão, mano? Beleza Tem umas missões que não finalizam Aí você tem que apertar um ESC Tem um quadro de missões Pegamos E o mapinha também é tudo caprichadinho, mano Bonitinho, tá? Bonitinho Olha lá, agora a gente tem uma habilidade de... Ah, o dela é diferente, mano O dela é um dashzinho Nossa, esse aqui é útil, hein? Pra sair das áreas de dano dos bichos Esse aqui é maneiro O do guerreiro é um Speed Do guerreiro não, do bárbaro, né, mano? Que a gente tem duas classes A gente tem o bárbaro e o guerreirão Tô jogando de bárbaro Olha, ele vai mandar a gente matar uns lobinho Liberamos o... Ative o poder divino imediatamente Causando dano mágico equivalente a 290% do seu ataque Agora Agora melhorou Tem mais pessoas nessa área inicial aqui Testando o game Cura eu! Não dá pra dar... Aí, consegui Vou curar Tome Tome esse healer BR, mano BR é foda Ó, tá vendo? Tem hora que eu viro a câmera Ela dá uma... Uma coisadinha É porque eu tenho mania de fazer igual no WoW Eu fico com o botão da câmera selecionado Pra virar mais rápido assim, sabe? Aí tem hora que... Parece que ela perde o... Mas no geral, mano Tá bem feitinho Tá gostosinho A gente já... A gente já terminou Esse dodge dela é muito bom, mano E acho que tem um boss aqui na frente Se eu não me engano Eu matei com o... Ow Vou falar pra vocês O Prist tá batendo mais que o Bárbaro Na moral, mano Tipo... Ai, meu Deus Aí, esse bicho aqui, ó Aí vira a câmera Adeus Pegamos uma luvinha E vambora 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 entregar a missão lá Que a gente vai poder pegar uma montaria Eu acho Muito massa, né, mano? Muito massa, cara Me surpreendeu bem, viu? Me surpreendeu Bem demais A gente ainda não tá sem O botão da mount E é um jogo E é um jogo que você pode ir jogando de boas, cara A galera da Twitch lá tá rushando, né? Os streamers e tal Todo mundo quer Quer fazer tudo pra ontem Galera tá tudo level máximo Com guilds, coisa E eu comecei a jogar de boinha Eu acho que eu vou continuar jogando bem de boinha Fazendo umas missões por dia É... E aos poucos a gente vai evoluindo Ó a maguinha Nice Pretendo trazer mais vídeos dele pro canal também Ainda mais se vocês gostarem desse conteúdo aqui, mano Vai ser um prazer fazer conteúdo de Tiresland Pra vocês Pra vocês acompanharem o progresso Ahn... Falar com o mano da... Aqui é o anel Da equipa Se você apertar o C Você vê seu personagem, né? A tela pode ser arrastada aqui Você vê os atributos, né? Tem pré-definições Se você apertar o P, mano Essa tela aqui é animal, ó Se liga Você consegue ver as skins Olha isso aqui, véi Pra ela não combinou tanto A do Guerreirão é melhor Mas essa aqui tá maneira Olha aí Olha você ter essa healer, mano Os efeitos Isso aqui eu acho que você tem um sistema de dar tiros aqui no jogo E aí o sistema de tiros você pega roupinhas Essa aqui também é maneira Essa aqui é a que a gente viu lá na criação do personagem, né? Essa é insana também Olha Estilo... Monster Hunter Bem prestizão mesmo Ah, o que eu falei pra vocês, ó Que o cabelo dá uma bugada Mas não dá nada Dá pra fazer um Shadow Priest Bem bruxona mesmo É Aqui a gente tá equipado Eu posso trocar a qualquer momento durante a gameplay Se eu tivesse, né? As armas também Vocês têm As skins das armas aqui Eu acho que algumas são bem compráveis Pra você colocar grana no jogo Você já pega direto Mas, mano, eu acho que é caro Eu nem cheguei a olhar o valor Mas eu acho que Talvez não valha a pena, não E os acessórios que eu falei pra vocês A gente pode mudar o cabelo do boneco A qualquer momento, né? Eu posso mudar tanto o cabelo quanto a cor dele Em game Isso aqui eu achei muito massa Porque eu não preciso procurar um barbeiro Pra poder... Pô, agora eu quero jogar assim Um cabelo branco Não, assim Quero jogar de Elza agora Eu equivo Já era Aí temos umas... Olha, essa aqui é a combinação, né? Isso aqui é a combinação da skin que a gente tava selecionando Bonito Bonito E aí tem as outras opções que combina com o corpo lá que a gente tava selecionando Tá? A gente tem pingentes Que são como se fosse chapéus Chapéus? Chapéus Ó, dá pra fazer... Mano, dá pra fazer a Elza mesmo, cara Esse aqui eu peguei no guerreiro Tem lua Interrogação, mano Nossa, esse é maneiro Esse é muito maneiro Nossa, dá pra ter... O Kindred aqui, véi Eu nem tinha olhado isso aqui com tanta atenção, não Tô olhando junto com vocês Muito massa Ao redor... Não, vamos botar a corujinha Isso aqui é só a prévia, então a prévia mantém a coruja A gente tem ao redor Que é como se fosse as efêmeras No... Olha Isso aqui fica no boneco Em volta Como se fossem umas efêmeras que a gente tem lá no Warframe, né? Temos costas também A gente pode colocar Olha Roda do tempo legal, véi No bardo Imagina colocar esse aqui Esse violino nas costas do bardo, mano Esse aqui também Game of Thrones Top Temos as montarias Asa, né? Temos esse bicho aqui Temos... Temos um... Olha que dragão Mano Cê tá louco, irmão? Olha isso aqui, cara Olha aí Mano, isso é um grifo Na moral Isso É um grifo Doido Temos um dragão Que parece com um dragão Que a gente conhece Temos outro grifo Esse cavalo aqui também Eu vi um maluco andando com ele Cara, eu acho que O tipo de montaria muda Pra cada personagem Ou não, será? Tô viajando Olha que lindo, mano Né? E eu tenho Algumas já Não Cara, é por personagem, guys É por personagem, mano Não é pra contas, montarias Que loucura Porque essa aqui Pra você pegar, mano Você tem que fazer uma recarga Né? É como se fosse comprar Uma geminha lá Tem uma recarga de 5 reais Se você recarregar 5 reais Você pega essa montaria aqui Então Eu fiz Porque eu tinha achado ela muito top Antes de eu receber a outra Aí eu recebi a outra Eu gostei mais ainda Animação de morte, né? Quando você morrer Fica a sua tabuletinha E tem uns petzinhos também Que fica perto de ti Eu não sei se é pra Coletar loot O que que eles fazem, né? Tem um Olha, o golenzinho, mano Maneirinho Bem maneiro Olha, esse aqui Tá maneiríssimo Tá? Então Isso aqui é uma das coisas Que me chamou muito a atenção Gostei pra caramba E agora, ó Vocês viram que a gente trocou? Mano Trocamos GG demais E a gente vai fazer Mais uma missão Com esse personagem aqui Agora a gente tem que ir lá pra cima Eu não liberei a montaria ainda Quero liberar com ela Só pra gente ver como é que fica Aqui tem também Umas paradas pra gente Ficar ligeiro Pegar os Os codes Esses conquistas Nessa Ele Ele também tá sendo lançado Pra mobile Então ele tem muitas das Configurações De jogo pra celular Tá? Então Vocês podem estranhar um pouquinho Mas no geral A Responsabilidade dele Pra um jogo de PC Tá bem legal, mano Na minha opinião Ele parece ser mais um jogo de PC Do que um jogo de celular Tá? Então Os taurens Também Ligeiramente semelhantes Com coisas que a gente já viu Aí Por aí Cara, eu não O que que é pra fazer aqui, mano? Ficar lá na parada Pula o esquema Escolhi uma resposta ali Que eu não sei o que era Pulei E bora Bora pra treta Já vamos chegar Como? Mandando Mano Tá linda As habilidades do Preach Estão bem Bonitas Mesmo Tá, manos Ok Nossa, já moeu o bicho Ataque em área Vou dar um tab aqui Pegar um bicho Ah, apareceu o boss Na hora que eu usei o ataque, mano Vamos lá De novo O bichão tá vindo Ah Ignoro Ah, o ataque em área É uma explosão de luz Bem maneira Desvia Beleza Mais um ataque em área Cara O DPS melee de Preach Tá legalzinho, mano Tá vendo que fica um NPC Falando o que você tem que fazer também Isso aí é maneiro, mano É legal que ele pegou Umas paradas do WoW Que são São importantes, né, velho Que faltavam no WoW Ele pegou e implementou Porque, tipo assim Esse Eu não sei se hoje em dia Nas últimas atualizações já tem Eu acredito que não Que tenha o O O É Deadly Boss Mods, não? Como é que chama mesmo o Adam, velho? Até esqueci Fazer uns Cinco meses aí Que eu não jogo o WoW Ai, mano Aquele Adam que fala Que canta as lutas Pra você lá Tem dois tipos Quem sabe Deixa aí nos comentários, velho Se você tá aí Eu esqueci o nome, mano DBM 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 Deadly Boss Mods, mano Caraca Ou eu esquecendo Ó, gente Tem um Wii aqui Ah, essa é a nossa habilidade de Speed Bonita também Bonitona A gente pode dar um Q aqui Pra dar um Adoro boneco mobilidade, mano Isso aqui no meio da luta Pra você fugir de um ataque em área É sensacional Pulemos a Stories Falemos com a moça Eu acho que ela vai mandar a gente Pra uma dungeon agora E a dungeon ela é bem rapidinha É bem tutorial Bem introdução Eu vou fazer com vocês aqui Pra vocês terem uma noção Como é que é o O rolê Pra quem não baixou ainda, né, mano Eu tenho certeza que a grande maioria do canal aqui Já Instalou o game Já tá jogando Deixa aí nos comentários, cara É Se você tá jogando ou não o jogo Se você tá curtindo E qual classe você criou, tá Pra gente Pra gente saber Qual que é a classe Que tá sendo mais jogada Nesse começo de game aí Cara, eu acho que O Priest Ele tem grande chance De ser uma das classes Que tão Mais em alta A interface dele É bonita Não é? Tipo A interface geral do jogo Assim é maneira, velho Ó A belezura do jogo Será que eu não Acho que essa pedra Vai ativar depois Que a gente terminar a dungeon Não tenho certeza Eu fiz já E não tenho certeza Essa dungeon aqui É a primeira Ela vai ser feita Com um NPC Só Essa masmorra Então Cara, mas eu fiquei de cara Que as montarias Não são pra conta Mano, isso aí É meio tenso Porque se você pegar um char Pra jogar com ele E pegar muita coisa Com ele Depois você for logar o outro Se não tiver nada É meio triste, né Isso aí É uma coisa que a galera Do WoW Lutou bastante Pra conquistar E aqui vai estranhar Um pouco As coisas serem Serem diferentes Vamos dar um ataque em área Aqui então, mano Vai lá, tanque Puxa antes do tanque Tá tudo em mim Aí, o tanque deu taunt Maneira, mano Eu adoro luta assim, véi Tá me batendo uma saudadinha No WoW Cês acreditam? Por causa dele Uma das coisas que eu mais gosto No WoW lá É o sistema de dungeon, mano Tanker, healer Tá ligado? Tanker, healer E os esquemas de boss Ó, tá vendo Que eu tô clicando E não tá indo, mano Ó, isso aqui Me incomoda um pouco, ó Eu clicar e não ir na vida Só ir no tab Ai Isso aqui só vai no lugar Que ela tá olhando Vai, tanque Tanquezão Tem que tomar iniciativa, mano Já manda um speedzão Essa aqui Como é uma dungeon tutorial, mano Ela é um corredorzinho Só e já é o Se eu segurar O botão da habilidade Eu escolho onde que ela vai lançar Isso é legal E os bichos tão em mim É muito dano, né, Mane? Out 3 Meu Deus Out 3 Ó, o healer O healer ali tá sofrendo Porque o tanque não tá Aí, o tanque deu o taunt Beleza Dá pra curar por aqui, ó Isso é bom, mano Por exemplo, se eu quiser curar o cara Tá ligado? Vai ser por aqui mesmo Quando eu for jogar de healer Eu vou fazer Eu não vi uma parada Que eu consigo mudar A posição das coisas Na interface ainda, mano Não sei se tem Eu acho que não E aqui é o boss Esse boss aqui Me lembra muito Empestia Do WoW Até a área Que a gente vai fazer Essa luta aqui Me lembra um pouco De Empestia A gente tem muitas semelhanças, né, mano? Porque esse jogo aqui Eu ouvi O pessoal comentando Que ele foi um jogo Feito pra suprir A necessidade de um WoW Lá na China Não sei se estava banido lá O que estava acontecendo Aí a gente mata o bichão E o DBM funcionando Se liga Dodge Aí não é nem pro meu lado Beleza Vai batendo Vai batendo Parece o bagulho No seu pé O DBM Já avisa Aí tem um mano Que já está na merda ali Precisa tirar ele Dessa teia Porque o boss Provavelmente vai dar Uma habilidade tensa Eu vou me curar aqui Eu decurei a Healer Mudou de fase Ela me curou Deixa eu ver se Esse aqui Ah, tem que pisar Nas aranhinhas agora, mano Step on the small spiders Não parece que vai sair Um bicho aqui do meio? Ele vai Fazer uma oé Na gente Puxar um set Aqui Não está vindo A habilidade da gente Então está Sucesso Seria legal Se ela fosse Para o lado Olha lá Para o lado Que o mouse está Sabe? O mouse está aqui do lado E o apertar a habilidade Ela vai para lá Aí seria meio action Também, né? GG, mano Matamos a danada Aí tem uma animaçãozinha No final História Isso aqui, mano É uma parada Muito massa também Que mostra Como foi o nosso desempenho Na luta, né? Se eu for ver aqui O dano Dei 25% do dano A Geia Curou pra caramba E o nosso Lorn Aqui Tancou o que manja A gente pode adicionar Amigos Então a gente tem Essa interface final Aqui da Gameplay Pegamos um cetro novo Eu acredito que as armas Não mudam Nem a roupa Que a gente equipa Não muda no personagem Só vai mudar Quando a gente colocar As skins lá Então eu acho que Conforme for atualizando O game Eles devem trazer Novas skins Novas coisas Para poder colocar Para poder fazer sentido Fazer jus A parte do gacha Que tem Para poder dar os tiros lá Certo, manos Esse aqui então Olha, apareceu um guerreiro aqui Isso foi a nossa experiência Com o Priest, né? Com o sacerdote Aqui no jogo Massa demais Bem legal mesmo Tá? E eu acho que eu mostrei Grandes coisas Para vocês aqui, tá? Aí tem questão de título As habilidades Ah, eu não falei Dos talentos, né, mano? Aqui eu ainda não liberei O talento de coisa Posso melhorar todos Aceitar Talvez no level 10 Eu devo liberar A próxima especialização Aqui para a gente Poder jogar de healer Aí a gente tem Os supras As habilidades Que a gente pode arrastar Nessas Nessas três auras aqui A próxima ainda vai liberar Barreira Radiante A gente tem Cara, bem Survivorzinho, né? Bem habilidades Para sobreviver E aqui a gente vai liberando Outras coisas também, manos Tranquilo, rapaziada? Tranquilo demais? Top, né? Também gostei, mano Depois eu entrego essa missão ali E continuo com ela Deixa eu Voltar a tela de personagem Deixa eu selecionar O meu outro boneco Olha que lindo Isso aqui, mano Caprichado Mano, tem um campeonato De masmorra lendária também Isso aqui é maneiro, hein? Ó Só pode ganhar um iPhone 15 Pro Os caras estão investindo mesmo Acabou que eu não fiz, velho Acabou que eu não Olha Isso aqui não tinha aparecido Ah, apareceu agora, né? Reivindicado Ciamese Legal, legal, velho O legal de jogar isso aqui E logar todos os dias É que você pega algumas recompensas também Manos, esse aqui é o meu bichão Ih, é o que eu fiz primeiro, velho Se liga Tanquizão Ele tem a habilidade de De Será que eu consigo Joinar uma dungeon daqui, cara? Tá fazendo uma missãozinha Mas Igual eu falei pra vocês Eu não tô Tem um sistema de CV aqui, ó O que é o melhor, ó Redirecionamento É maior que Omni Tempo de recarga Melhor que energia Que foco Que força Isso aqui Na build atual Que é congelado, né? Atributo padrão A resiliência Eu precisou de redirecionamento Força É meu último status Importante Então vamos falar aqui Ó, esse aqui é força E o atributo aprimorado É força Eu preciso Qual que é o que eu tô, mano? Ah, o atual Esse aqui é Omni, ó Esse aqui é melhor A gente vem aqui no C Fiz caquinha Você tem um sistema de pedra inscrição Nossa senhora A pedra inscrita pode fornecer grandes habilidades de combate Enquanto o personagem se desenvolve Mano, ainda tem isso ainda Fora os talentos Clique em cima de área Para ativar o node inicial O caminho que você tem um Consiste de nodes atributos Que você pode selecionar E upgrade freely Ok 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 Você pode melhorar a pedra inscrita Atributos Converter pontos De especialização Em atributos preferenciais De acordo com a especialização selecionada Foco Aumenta sua defesa física Ah, os dois são de foco E esse aqui é atributo de especialização Esse aqui aumenta a energia 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 era o meu principal Não era? Ou Força Ressono Qual que era aqui o meu Redirecionamento Vou ter que chegar aqui Então É bom que aumenta a defesa física Né mano Quantos pontos eu tenho Para poder gastar aqui Será? Nossa Eu não tenho nada Eu não consigo ativar ainda Eu preciso pegar foco Ok Eu já podia Jambrolhar ali O esquema É Na bag Aqui mano Tá a botinha Bota de força Bota omni Eu vou equipar ela Energia Força Olha lá A arma que tá equipada É redirecionamento É um machadão Só achei que equipava duas Aqui ó Equipamento Tem dividido certinho Perfeito Ó Tem uma dungeon aqui mano Limpa a biblioteca elite Ela é level 30 E eu tô level 19 Cara A grande chance De eu De eu ir de arrasta Né véi Não vou puxar ela ainda não Vou deixar um pouco E olha O que eu falei pra vocês Olha a montaria Que eu peguei Ela tem uma habilidade Se você aperta X Ela sai correndo Cara Isso aqui no Pris Que ia combinar pra caramba Mano Né não Aí você aperta Z Sai a montaria na hora E ela tem essa animaçãozinha De pular no nada Mano Muito bem feita Você pode puxar ela A todo momento Soltar ela aqui Ela Louco né Bom Aqui eu acho que era só Pra fazer isso Aí tem essa outra missão Aqui ó Ah não Tem aqui véi Tem que voltar lá Pra dar Tem um sistema de teleporte Nas pedras do Taris Como é que é? Taristone Nas pedras de Taristone Isso aqui é bem rápido O loading Isso é bacana E a habilidade dele aqui De movimento Ele dá um speed Além de que eu posso Pegar a montaria E apertar o X da montaria Pra poder pegar mais speed ainda Ah mano Muito bom Muito bom O que que é pra eu fazer? Matar esses bichos Olha Olha as skills dele Que louco Tanquezão né mano Missão de fazer uma boia Procure por Esmeralda no morro É 79 metros Já Não é permitido Que eu tô em combate Beleza Sair de combate Já dá pra puxar a mount Aperto o X Pra pegar um pouco mais de speed E aqui vai ter uma tretinha Eu acho Mas vocês entenderam Mais ou menos Como é que é o esquema do game Né guys Vai fazendo as missõezinhas Vai resgatando as recompensas Isso aqui Essa montaria aqui Tem chance de vocês pegarem Ou então é pegar uma mais top ainda Tá? Um daqueles dragões Que eu mostrei pra vocês lá É só fazer o resgate no site E ver uma montaria misteriosa Então espero que vocês tenham Mais sorte do que eu Mas eu acho que eu já tive Uma sorte bem massa Vamos Fazer um big pull aqui Pô Tô pensando que nós é o que Rapaz Eu treinei no WoW Pra jogar Tarisland Já faz aquele pull Já leva todo mundo Pra roça Tem que fazer alguma coisa Com esse bicho aqui Derrote Ah, esse é da biblioteca Vale com o Kim Ah, pode voltar lá já Rapaz, que rapidez Só matar os bichos Ah, vocês veem O jogo tá no épico Tô conseguindo gravar Eu acho que ele tá super bem otimizado Ah, aqui a outra montaria Também É a montaria que eu falei Pra vocês Pegarem lá Maneira, né O cara tá jogando de Mago Eu acho Ele já tem uma coroinha Rapaz, eu quero uma coroinha Pegamos mais umas recompensas Estamos level 19 Meus amigos A barra de XP tá aqui embaixo E o que que tem de missão agora? Aqui em cima A gente fechou as missões Que tinha pra fazer Agora tem que vir aqui, ó Beleza, mano Então Basicamente Esse é o game Tarisland Me surpreendeu demais Gostei muito É Cara, eu aconselho Se vocês estão olhando vídeos aí E não estão gostando Porque não chega nem aos pés de WoW E tals Pra um jogo grátis Tá ligado? Só vincular a conta Criar seu personagem Começar a brincar Acho que tá no capricho Tá bem feitinho, véi Muita coisa maneira, lógico A gente vai encontrar muitas coisas aqui Que deixa a desejar, né Então se todo jogo tem os prós e os contras Eu não sei Reintero com vocês Que eu não sei como é que funciona A monetização do game Se é pay to win Se é pay to fast Se é só cosmético, tá É Eu vou procurar saber nos próximos vídeos A gente fala mais sobre isso E Mas eu queria trazer pra vocês A primeira gameplay aí Dos dois bonecos A gente criou um pristezinho lá Vocês viram que delicinha Que é o Pau Prist Até fiquei com vontade De jogar mais com ele E Provavelmente eu vou estar fazendo Live desse jogo aqui também Lá na twitch.tv Barra Pedro Rulli Tá, manos? Pedro Rulli Igual tá o nome do canal aqui Beleza? Se você não for inscrito Não esquece de se inscrever no canal Sejam bem-vindos A galera nova aí E o pessoal que tá comigo há mais tempo também Muito obrigado por terem assistido, galera Um beijo pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto É nóis, rapaziada Valeu Falou E aí